Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando no bloco notícias proféticas Ouça mais essa aqui Os terroristas do Estado Islâmico conclamam para uma invasão de Jerusalém O grupo ISIS, aqueles terroristas do Estado Islâmico que captaram muitos cristãos Estão matando, estão estuprando mulheres e azios Já colocamos vídeos sobre isso Eles lançaram um comunicado dizendo que o califado islâmico vai se estabelecer no Sinai Dizendo que este será o primeiro passo para a invasão de Jerusalém O comunicado ameaça as forças de segurança do Egito No qual sofreram um ataque no dia 24 de outubro E os terroristas do ISIS, os bandidos do ISIS Conclamam aos jihadistas na região para destruírem os locais de checagem da polícia As estações de lançamento dos foguetes RPGs E durante o seu ajuntamento mostrar ao mundo que quem governa é o Deus deles E que a lei deles precisa ser imposta Então veja como a coisa está se agravando Os terroristas do ISIS querem se estabelecer no Sinai e destruir Israel Só que eles esquecem uma coisa Vamos ler primeiramente aqui Zacarias Zacarias capítulo 12 Que fala exatamente deste termo profético E acontecerá naquele dia Que farei de Jerusalém Uma pedra pesada para todos os povos Todos que carregarem com ela Certamente serão despedaçados E ajuntar-se-ão contra ela em todas as nações da terra O que já falamos Quem tentar destruir Israel Vai ser despedaçado Zacarias capítulo 12 Verso 3 E mostra exatamente que Jerusalém vai se tornar um cálice de frontear as nações Vamos ver outra passagem aqui em Jeremias capítulo 30 Que diz o seguinte Verso 7 Jeremias 37 diz o seguinte Ah, por que aquele dia é tão grande Que não houve outro semelhante E é tempo de angústia para Jacó Ele porém será salvo dela Isso aqui Durante a tripulação Angústia de Jacó Porque será naquele dia Diz o Senhor dos exércitos Que eu quebrarei o seu jugo De sobre o teu pescoço E quebrarei as tuas ataduras E nunca mais te servirão dele os estranhos Mas servirão ao Senhor seu Deus Como também a Davi seu rei Que lhes levantarei Não temas, pois tu, meu servo Jacó Diz o Senhor Nem te espantes Ó Israel Porque eis que te livrarei das terras de longe E a tua descendência da terra do seu cativeiro E Jacó tornará e descansará E ficará em sossego E não haverá quem o atemorize Então isso aqui é para o futuro de Israel Quando os inimigos de Israel serão destruídos Não adianta O Ísis, Boko Haram As nações podem se unir Para tentar jogar mil bombas atômicas lá em Israel Porque será um fracasso Porque não estão lutando contra Israel Mas contra Deus Então a notícia é essa Que o Ísis, os terroristas do Ísis Aqueles bandidos querem se infiltrar Marcar sua presença no Senai Para destruir Israel Sonham algo E vão cair também Esta foi mais uma notícia do bloco Notícias Proféticas Oque nós fomos Não Está Você Esco